Então, é evidente que quando a gente está não com uma banca de advogados contratada a peso de ouro, não será jamais o meu caso, e não só porque não teria recursos para isso, é porque entendo que é desnecessário. Mas, sim, as armas da verdade e da justiça, a gente tem algum nível de celeridade. Verdade, justiça, franqueza, com a qual sempre me comportei aqui, e ânsia de elucidar essa questão. Na verdade, estamos recebendo aqui não uma representação, mas uma retaliação, uma tentativa de intimidação, uma vontade de fazer do palco sagrado do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados um espaço de revanche política rebaixado. Olha, esse processo aqui tem tudo a ver com a representação número um do CUNE. Como assim? Não pelo conteúdo, que é absolutamente distinto. No final dos anos 80, eu, no magistério, tenho 18 anos de sala de aula, estava lutando com milhares pela democratização do país, que nos trouxe aqui, aliás, sem medo das caçações da ditadura. Outros dedicavam-se aos seus negócios, vendendo carne indatada para a África. Eu estava, junto com milhares, repito, lutando para a livre organização sindical, livre do pelerrismo, livre de todo o modelo espúrio que pode acontecer em qualquer instituição. E a gente pôde usufruir da maravilha das diretas já, de muita conquista boa, que até hoje perdura, apesar da gente viver uma grande crise da representação. Outros estavam trabalhando para serem hoje usufrutuários de recursos, parece que não declarados, no exterior. Então, olha, Cunha e Chico, afora as letrinhas que podem se aproximar, não tem nada a ver enquanto projeto político. Agora, as representações têm, porque essa aqui, de que sou alvo, essa retaliação, ela é apresentada menos de duas semanas daquela, depois daquela que a rede e o pessoal, corretamente a cada dia, a justeza daquela representação, em defesa do parlamento, se confirma, duas semanas depois, menos que isso. E ao grão, aos fatos em si que estão nesse papel. Eu já entreguei para os colegas que identifiquei aqui, não a minha defesa, mas os meus desmentidos. Eu gosto muito de escrever, não vou dizer que tive prazer, mas me senti desafiado a responder à representação. Como de costume, o senhor Eduardo Cunha, ele gosta de agir por interpostas pessoas. Vários episódios ao longo da sua vida revelam isso. O caso se repete aqui. Então, olha, a peça é muito frágil, sinceramente. Eu farei a minha defesa quando, no outro momento, da terceira etapa, segundo o jornalista Lauro Jardim, do processo diabólico, o adjetivo é dele, de cassação do meu mandato, seria patético e estranho. Meus defeitos são muitos, mas não são. Peculato, formação de quadrilha, evasão de divisas, corrupção passiva ou ativa, nada disso. E as irregularidades apontadas aqui são muito frágeis. Eu diria até que ofende o Conselho de Ética, sobrecarregando esse colegiado de um trabalho francamente desnecessário. E eu vou, brevemente, falar dos dois pontos fulcrais da retaliação da tentativa VAM de intimidação. Ponto 1. Doações de campanha. Muito bem, servidores do meu gabinete contribuíram, sim, e eu tenho muito orgulho disso, porque tem projeto político, tem o cidadão livre que pode contribuir. Não me recordo de vir a uma proposta concreta nas discussões da reforma política para proibir esse tipo de doação. Aliás, se for levar a sério, mas às vezes não dá para levar a sério, sabe quantos deputados teriam que ser questionados aqui no Conselho por receberem doações de voluntários, por suposto, de seus colegas de gabinete, de equipe? 125, pelo menos. Inclusive, o acusador. Santa hipocrisia, meu Deus. Mas eu não questiono isso, eu acho muito bom. Eu não vou também, de maneira desrespeitosa com a cidadania, ler o nome deles aqui. Eu acho que isso é desrespeito aos servidores. A gente tem que ler o nome dos que estão sendo injustiçados aqui na casa e demitidos de maneira arbitrária, como recentemente no centro de documentação. Então, olha, sabe quem responde a essa pseudo-acusação? A justiça eleitoral. Contas aprovadas, nenhuma petição da Receita Federal dizendo que alguém doou mais do que o rigorosamente definido pela lei. 10% do rendimento bruto do ano anterior à eleição. Tenho muito orgulho dos meus 82 colaboradores de campanha, inclusive eu mesmo, e de ter sido um dos 5 que menos gastou, deputado Oscar, na campanha para deputado federal. Meu voto é de opinião. Felizmente, não sai caro. Agora, sai sim nessa riqueza que é da doação voluntária, consciente de cidadãos habilitados para isso. O segundo ponto, e aí encerro, serviço de uma empresa sede informática que de fato andaram irregulares. Eu reconheço. E soube disso porque a Câmara, à época de Henrique Eduardo Alves, através de um comunicado do doutor Mozart, me falou que arquivou um procedimento contra vários deputados de irregularidades similares. Eu fui atrás, a gente procura agir sempre de maneira correta, e vi essa irregularidade. A empresa que nunca foi fantasma, estava sem o CNPJ. prestou serviço, foi reembolsada, e eu, para evitar esse tipo de exploração política baixa, ressarci, ressarci, no mandato passado. Eu fico indignado, porque a mentira não pode prosperar esse ponto. E olha, também não sou eu que falo, não. O Ministério Público abriu um procedimento que virou inquérito, porque a Câmara, segundo a procuradora, demorou, já na atual gestão, a enviar os documentos, e fez a promoção do arquivamento textual aqui e entreguei aos colegas. constatada a boa fé do deputado, o serviço efetivamente prestado, o ressarcimento aos cofres públicos a despeito disso, e nenhuma improbidade administrativa. Ou seja, essa peça é uma peça politiqueira de vingança rebaixada. O Conselho não merece isso. Por favor, deputado. Acabem. O deputado Paulo Pereteque...